Você sabia o que existe em lavagem a seco? Existe, meu amor! Eu não sabia, Aninha, fala aí sobre a lavagem a seco. Água e óleo não se misturam. É verdade. Então o que a gente faz? A gente já coloca o shampoo diretamente no couro cabeludo seco. Ele vai dissolver toda a gordura, todo o suor do cabelo. Na segunda lavagem, espuma e neve, né? Dica aí. Dica, viu? Eu não sabia, gente. Ontem eu usei perfume pra tirar o cheirinho, porque a gente faz atividade física. A gente soa pra cá, chuchu. Então hoje eu fiz a gente lavar juba. Obrigada, meu amor! Hoje vamos usar a linha Anatelis e precisamente o nosso shampoo mentolado. Como eu já disse, a lavagem é a seco. Então a gente não vai molhar o cabelo antes de passar o shampoo. Aqui mesmo na cadeira eu já começo a esfregar a raiz do couro cabeludo. É possível fazer essa lavagem a seco, porque ela está na técnica enrolado 3D, tá bom? Se você usa outra técnica, não é aconselhável. Logo depois a gente vai enxaguar esse cabelo, tirar todo o shampoo e passar um segundo shampoo. Você vai perceber que ele já vai fazer espuma em neve depois da segunda passada. Porque a lavagem a seco já ajuda bastante. Saindo do lavatório, eu sempre dou um banho de perfume Anatelis na raiz do cabelo. Pra que se mantenha o cheiro a semana inteira, tá? É muito importante usar um perfume adequado. Vamos passar o mel cola e retirar primeiramente os frisinhos. Pra evitar que o cabelo embarasse. Olha só esse resultado, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Finalizamos essa manutenção maravilhosa. Eu vou contar a minha história. E aí, Gio? Maravilhoso, gente. Olha. Cabelo lavado. Cheiroso. Finalizado. Agora, minha filha, é só dar cu, Gio. Diva, 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 diva. Quer vir encherar meu cabelo? Cachos e fibras, baia Anatelis. Pra você ficar ainda mais linda, pronta pra arrasar. E aí, tá? E aí, gente. E aí, deixa.